Desporrola a gente Se os cabros não fomolem Hoje o diabo desse fólio Soca até desafinar Vai ser bom pra danar Foneiro preguiçoso pra esse fólio roncar Já tá bom pra danar No teclado desse fólio faz o dedo passear Vai ser bom pra danar Samponeiro preguiçoso pra esse fólio roncar Já tá bom pra danar No teclado desse fólio faz o dedo passear Desporrola a gente Vamo botar quente Não quero ver fracassar Rá tenho minha nega Eu não tenho que dizer só que não era pra me espalhar Só faltas a verma Linda e Raquel pode se curar Se os cabros não fomolem Hoje o diabo desse fólio Toca até desafinar Vai ser bom pra danar Samponeiro preguiçoso pra esse fólio roncar Já tá bom pra danar No teclado desse fólio faz o dedo passear Vai ser bom pra danar Samponeiro preguiçoso pra esse fólio roncar Já tá bom pra danar No teclado desse fólio faz o dedo passear Vai ser bom pra danar Zafoneiro, fiquiçoso, passa esse fólio rocar Já tá bom pra danar No teclado desse fólio faz o dedo passear Vai ser bom pra danar Zafoneiro, fiquiçoso, passa esse fólio rocar